Deville Cabeleireiros aqui no Alfa Shopping, nessa equipe você pode e deve confiar. Não só as mulheres, mas também os homens são muito bem-vindos por aqui. E o legal é que o espaço é separado, as mulheres ficam num cantinho e os homens no outro. Aqui no setor feminino, por exemplo, tem promoção pra você aproveitar. Vai num casamento, numa festa, quer fazer uma bela make ou um penteado maravilhoso? É R$ 90,00 cada um, tá? Tanto a maquiagem quanto o penteado. Aí tem promoção também em escova, vai pra baladinha, dá uma passadinha aqui. Porque não importa o tamanho do seu cabelo, você vai pagar R$ 45,00. Tem também estética facial, corporal, podologia. No setor masculino também, podologia. Quer fazer a sua barba, deixar ela bem certinha? Tem promoção lá pra você aproveitar. Então, vem aqui no Alfa Shopping, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender.